Meu diretor parou, parou meu diretor, não, não vou cantar não, não vou cantar, não sou obrigada, por dois motivos. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas notícias no meio do piseiro, inclusive falar sobre essa suposta volta de Xande Avião e DJ Ives que vem repercutindo demais nas redes sociais nessas últimas horas. Mas antes do meu ideal conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho da banda Eletro Vibe. Recentemente ele lançou sua nova música de trabalho que se chama Menina Malvada, a música é essa que vem viralizando nas redes sociais, mais precisamente lá no TikTok. Essa banda já faz bastante shows aqui em São Paulo e tem aí na produção Surya Records, um dos maiores produtores musicais aí de pagode, de forró também. Inclusive Surya já produziu um CD de Nelson Nascimento, ele também participou aqui de um bate-papo em nosso canal e tudo mais. Achei muito interessante essa música e resolvi mostrar aqui pra vocês. Deixa eu te dizer, deixa eu te falar, meu colo tá pronto pra tu sentar, meu colo tá pronto pra tu sentar. Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho aí da banda Eletro Vibe, música muito top. A música que já foi meio que feita direcionada aí para as dancinhas do TikTok. Inclusive nós vamos falar sobre esse assunto de TikTok que vem repercutindo demais aí nas redes sociais também. Mas enfim rapaziada, só pra lembrar pra vocês que o link dessa música está aqui na descrição, caso você queira ir lá ver ela, ela tá muito top, vale muito a pena conferir, beleza? E como eu falei pra vocês anteriormente, vamos voltar a falar sobre o DJ Ives, como vocês sabem o nome dele nesses últimos dois dias voltou aí a ser bastante falado nas redes sociais. No dia de ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que ele tinha fechado ali uma parceria com o Gustavo Lima, ou seja, o Gustavo tinha gravado uma de suas novas composições aí no São João de Alagoas. E essa música que o Gustavo foi lá e gravou é a composição de DJ Ives ali juntamente com o irmão de Gustavo Lima. Esse assunto sem sombra de dúvidas foi um dos que mais repercutiu no dia de ontem. Porém rapaziada, no dia de ontem também DJ Ives postou lá nos seus stories no Instagram, alguns stories falando algumas coisas e depois foi lá e postou Xande Avião cantando essa música também. E aí as pessoas começaram a falar diversas coisas. Eu vou mostrar pra vocês esses stories aí. E aí família, bom final de semana pra todos nós. Estou passando aqui pra confirmar que Fala Mal de Mim explodiu de verdade. Tá viralizando em todos os repertórios. Então fica atento aí nos próximos stories. Quem que te critica vai te dar um leite? Não. Quem te critica vai pagar um boleto? Não. Quem te critica vai fazer uma compra no mercado pra você? Não. Quem te critica vai te ajudar em alguma coisa? Não. Então quem te critica tem que ir pra onde? Pra puta que pariu. E aí família, bom final de semana pra todos nós. Estou passando aqui pra confirmar que Fala Mal de Mim explodiu de verdade. Tá viralizando em todos os repertórios. Então fica atento aí nos próximos stories. Pois é rapaziada, como vocês viram DJ Ives falando isso aí. Depois foi lá e deixou a música ali de Xande Avião cantando. Como vocês sabem, na época que aconteceu aquele fato lá com DJ Ives, rolou diversas conversas. As pessoas falando que Xande Avião foi traíra com DJ Ives. Eu mesmo particularmente, desde o início, já deixei bem claro o meu ponto de vista. Que aquelas falas ali de Xande Avião, de Zé Vaqueiro, de Natan, partiu tudo ali de assessoria. Dá pra ver nitidamente os textos dos três. Porém, vocês sabem, né? A mídia tá aí pra falar as coisas e rolou diversas coisas. E agora aí, nós vimos aí DJ Ives já postando uns stories com Xande Avião. Eu mesmo particularmente achei muito bacana. E o nosso meio é isso, cara. Eu acho que não partindo só de DJ Ives, mas como todas as pessoas, tem que ter maturidade pra enfrentar algumas coisas que acontecem. Porque empecilho acontece na vida de todo mundo. Eu acho que o DJ Ives já tá na hora de voltar. E como ele já voltou aí com suas produções. Inclusive, eu acredito que o DJ Ives ainda tem uma parte ali no projeto de Zé Vaqueiro. Então, estão todo mundo ali junto e misturado. Eu mesmo particularmente sou a favor da música boa. E se for pra o DJ voltar a produzir geral, como ele já voltou a produzir e trazer música boa. Isso que importa. E eu acho que o importante de tudo mesmo é o Piseiro continuar aí fazendo sucesso nos próximos anos. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham aí de uma suposta parceria de Xande Avião e DJ Ives? Essa parceria particularmente já está acontecendo. Né, rapaziada? Porque como vocês viram ali, Xande Avião colocando a música no repertório, aparecendo nos histórios de DJ Ives. Supostamente também essa música aí de Xande Avião tava cantando. Se ele for colocar no repertório aí, foi produzida por DJ Ives. Porque geralmente quando o DJ, eu acredito, quando ele passa as suas composições para outros artistas, a maioria das vezes já vai com sua produção. Só porque, querendo ou não, as produções de DJ Ives hoje ainda é uma das mais procuradas aí da música nordestina. E o que eu desejo aí é muito sucesso aos dois. E que essa parceria volta... Eu quero que volte, velho. Na moral, eu quero que volte aí porque Xande Avião... Pô, se nós formos observar, DJ Ives já produziu algumas músicas para Xande Avião que... Nota 10 mesmo, por exemplo. É uma das músicas assim que eu sou fã e não pode faltar no meu dia a dia. A música é inquilina também. Então, assim, eu particularmente gostaria muito de ver DJ Ives produzindo Xande Avião novamente. Essa é a minha opinião. E você, o que é que vocês acham disso, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários. Outro assunto que repercutiu também bastante nas redes sociais no dia de ontem foi envolvendo a cantora Valquíria Santos, onde ela estava cantando aí no São João de Caruaru e falou que não iria cantar músicas de TikTok. Esse caso repercutiu. Diversas pessoas aí deram suas opiniões. Veja um trechinho. Meu diretor parou. Parou, meu diretor. Não, não vou cantar, não. Não vou cantar, não sou obrigada, por dois motivos. Primeiro que eu não sei dançar. Segundo que eu não tenho paciência de aprender. Essas músicas do TikTok eu não consigo. Bota um braço. Eu sou desse tempo aqui, ó. Segura o tchan, amarro o tchan, segura. Amarro o tchan, segura. Aí esse negócio, não sei o que, uma mão. Não, não consigo. Porque eu sou Valquíria Santos. E eu vim a Caruaru pra cantar isso aqui. Oi, rapaziada. Como vocês viram ali, a cantora desabafando no palco, falando que não iria, é, meio que cantar música de TikTok. Esse assunto aí ganhou grandes proporções no dia de ontem. Ganhou muito mais ainda porque após o Valquíria Santos falar isso e o assunto repercutir, Gustavo Lima foi lá e postou um vídeo em suas redes sociais, dançando a música aí que ele gravou de DJ Ives. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Gustavo Lima dançando essa nova música dele aí que ele vai lançar no dia 14, se eu não me engano, muito bem agora. Eu concordo plenamente ali com as falas de Valquíria Santos. Eu acho que ela tem todo o direito de cantar aquilo que ela bem quiser, até porque ela já conhece o seu público. Porém, tem um caso nessa história. Porque, na minha opinião, quem não se atualiza no mercado, fica naquilo de sempre, né? Como vocês veem, Xande Avião, Gustavo Lima, Wesley Safadão. Esses caras aí já vêm de muito tempo no auge do sucesso. Porque tudo que tá tocando naquele momento ali, eles vão lá, cantam e tudo mais. Mas Valquíria Santos tem todo o direito, até porque eu acho que ela é dona ali de sua própria carreira e canta o que ela realmente sabe que o seu público gosta. Também tem um porém. Aquelas pessoas que tá ali aplaudindo ela são aquelas mesmas pessoas que dançam músicas de TikTok. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.